olha só pessoal a promoção de final de ano que estou fazendo então é o seguinte 50% de desconto meus livros de tricô de crochê vestuários para adulto criança ok são peças maravilhosas tem adorno motivos acessórios tem pontos em crochê são livros com mais de 600 itens também eu tenho tá tem alguns que têm mais de 2 mil itens também ok pontos para saias para quem gosta de fazer saias vestidos então tem peças bem variadas com a partir de 60 reais do dia 1º de novembro até dia 31 de dezembro vocês podem estar pedindo por e mail ok meu e mail vai estar aí na descrição do vídeo olá tudo bem então hoje eu vou fazer o ponto da saia tá bom então eu vou mostrar pra vocês pela foto eu só tenho um pedacinho infelizmente tá e foi desse pedacinho que eu consegui fazer o ponto ok se vocês forem fazer blusa ou qualquer outro trabalho que seja reto tá vocês vão fazer múltiplo de seis mais três ok agora se vocês podem fazer circular como eu vou fazer aqui então vou fazer múltiplo de seis apenas múltiplo de seis tá bom então pra fazer saia você vai medir ali no quadril tá você faz a parte do costo aí você pode fazer com é pra usar com algum lacinho alguma coisa assim ou colocar o elástico ok então aqui é só fazer múltiplo de 6 então no caso se vocês podem fazer saia vocês podem fazer o cos tá já deixar prontinho tá ou pra passar o cordão zinho como eu fiz aqui ou pra passar o elástico tá bom então aqui eu vou fazer três correntinhas aqui no seguinte um ponto alto ok então aqui vou fazer uma correntinha popular um aqui no seguinte vou fazer um ponto alto e aqui no mesmo lugar mais um ponto alto uma correntinha popular um no seguinte um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto ok uma correntinha pulo um aqui no seguinte eu faço meu grupinho de três pontos altos ok então é só repetir uma correntinha pula um no seguinte dois pontos altos no mesmo lugar uma correntinha pula um no seguinte eu faço o grupinho de três pontos altos um ponto alto para cada ponto tá então aqui eu fiz dois pontos altos fiz uma correntinha tá popular um aqui no seguinte um ponto alto vem aqui na terceira correntinha e fecha com um ponto baixíssimo baixíssimo tá então aqui você pode trabalhar carreira de ida e volta tá ou circular ok aqui as três correntinhas aqui no seguinte vou pegar em relevo pela frente tá eu faço um ponto alto em relevo ok ok uma correntinha aqui nesse espaço dois pontos altos uma correntinha aqui no primeiro ponto alto a do grupinho vou pegar em relevo pela frente aqui no ponto alto seguinte aqui no ponto alto em relevo pela frente aqui no ponto alto seguinte eu pego em relevo pela frente ok uma correntinha então agora eu vou repetir aqui nesse espaço dois pontos altos aqui no ponto alto nesse mesmo lugar uma correntinha aqui eu pego em relevo e vou indo ok então aqui é só fazer assim até lá o final ok então aqui ó eu fiz dois pontos altos uma correntinha tá então aqui no ponto alto do grupinho eu faço um ponto alto em relevo pela frente e aqui na terceira correntinha fecha com um ponto baixíssimo tá esse ponto é apenas esta carreira ok eu vou mostrar pra vocês aqui o seguinte 123 correntinhas aqui eu pego em relevo pela frente ok faço uma correntinha eu não vou trabalhar aqui tá então essa carreira que eu acabei de fazer aqui eu fiz por aqui agora eu vou pular esse aqui e vou vir aqui no próximo espaço assim fazendo dois pontos altos aqui então uma vez eu vou fazer por aqui uma vez por aqui uma vez por aqui uma vez por aqui ok porque se eu fizer aqui agora vai ficar assim ó tá esse grupinho de dois pontos altos vai ficar enviesado agora se eu fizer uma vez aqui assim ele vai ficar assim ó tá um zigue-zague ok então aqui eu faço uma correntinha aqui no ponto alto vou fazer um ponto alto em relevo pela frente aqui eu faço o ponto alto normal e aqui um ponto alto em relevo pela frente faço uma correntinha então por esse espaço os dois pontos altos e vem no próximo espaço e faço aqui os dois pontos altos feitos dois pontos altos eu faço uma correntinha e aqui eu começo tudo novamente ok então agora é só vocês fazer lá o tamanho que vocês quiserem da saia então é o seguinte o ponto em relevo ele tende a encolher a peça tá então se por exemplo você pode fazer a saia tá então você tá vendo que aqui já está diminuindo tá porque o ponto alto em relevo ele encolhe tá então é o seguinte se vocês quiserem uma saia que não fique muito justa no corpo então vocês vão fazer de 58 a 10 centímetros maior até de 15 se vocês quiserem tá não tem problema nenhum porque ele não vai ficar aquela saia muito solta e também não vai ficar aquela coisa muito justa tá então a não ser que você queira se você quiser é só fazer um pouquinho só maior tá bom então aí fica a critério de cada um olha só como ele fica bem bonito esse ponto então é isso se vocês gostaram já deixa meu joinha e até a próxima obrigada beijos tchau e aí e aí e aí e aí e aí